Olá, quinto ano! Is everything ok? Espero que sim! Hoje nós vamos para as últimas páginas desse módulo, para a semana que vem a gente começar módulo novo. Então vamos lá que a teacher vai explicar como a gente vai fazer essas atividades. On page 128, na página 128, aqui é o self-assessment, que você vai colocar aquilo que você... ser sincero e ver aquilo que você aprendeu. Então aqui você vai pintar de 1 a 4 sobre as aulas de inglês. I know this very well. I feel like I could teach it to someone else. Eu sei muito bem sobre as profissões. Eu sinto que eu posso ensinar isso para outra pessoa. I feel like I know this pretty well. I get almost every question right in the first time. Eu sinto que eu sei isso muito bem, que eu quase acerto todas as questões de primeira. I feel like I am still learning this. I still have some questions and I'm unruge sometimes. Eu sinto que ainda estou aprendendo sobre isso, que eu tenho algumas dúvidas e que às vezes eu erro. E um, I don't understand this at all. I have lots of questions and I'm not sure what to do most of the time. Eu acho que eu não entendo nada disso, que eu tenho muitas perguntas, muitas dúvidas e que eu não tenho certeza que eu estou sempre certo todo o tempo. Qual desses quatro você se enquadra? Pinta a bolinha. E depois, vocês vão colocar aqui, das palavras que nós aprendemos, sobre as professions, as profissões e as routines, as atividades diárias que nós fizemos. Que foram esses dois últimos capítulos que nós vimos, tá? Que até caíram em atividades avaliativas, ok? Depois aqui no supplementary, supplementary activity, down in right, read and write about the professions in your family. Leia e escreva sobre as profissões da sua família. Aqui um exemplo da Becca, que ela fez sobre a família dela. E depois dessas linhas abaixo, você vai ter essa como exemplo e montar o seu texto. Então, ó, my father is an executive, meu pai é o executivo. He works in a big office, ele trabalha numa grande empresa. He works a lot and has to wake up early to go to work. Ele trabalha muito e tem que acordar bem cedo pra ir ao trabalho. My mother is a journalist, minha mãe é jornalista. Now she does not work because we moved to Cape Town, but she loves her job. Agora ela não está trabalhando porque nós mudamos pra cidade do Cabo, mas ela ama o trabalho dela. My brother, my sister and I are students. Minha irmã, meu irmão e eu somos alunos, somos estudantes. But we do not like to study very much. Mas nós não gostamos de estudar muito. And oh, my grandmother is an artist. E a minha avó é uma artista. She paints, ela pinta. Tell me about your family. Me diga sobre a sua família. Então, conversa aí com a Beca, escreve aí embaixo o que seus pais fazem. Qual a profissão deles. Se você tem irmãos mais velhos que já trabalham, no que eles trabalham. Mas por favor, na hora de colocar ali que você é aluno, não fala que você não gosta muito de estudar, não. Fala que você gosta de estudar. Faz bonitinho, né? Sei lá. Aqui no page 130, nós temos um volunteer work magazine. Uma revista de voluntariado. O que é voluntariado? É você ter um trabalho voluntário. Você ajudar alguém. Que nem aqui, ó. Fazer donativos para orfanatos. Ajudar, sabe? Dar apoio a pessoas mais velhas. Ir visitar pessoas que estão doentes no hospital. Ajudar a cuidar de cachorros de rua. Então, um trabalho de ONGs, por exemplo, né? Um trabalho voluntariado. Que você não ganha dinheiro para fazer esse trabalho. Você faz de coração para querer ajudar o necessitado. Aquele que tem menos que você. Né? É um trabalho super bonito. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, nós vamos marcar se é verdadeiro ou falso. The activities are for families. As atividades de voluntariado são feitas para toda a família? Sim, toda a família pode participar. True. Only adults can be part of the activities. Somente adultos podem fazer parte das atividades? No. Falso. Várias. Todo mundo pode. Você pode ler livros para os mais velhos? Sim, isso é um trabalho voluntariado. Walks. Help raise money for a cause. Fazer caminhadas, protestos, por exemplo. Ele pode fazer, juntar dinheiro para uma causa nobre? Pode. True. Aí, o que você vai fazer? Desses voluntariados que foram apresentados, você vai escolher um desses que você gostaria de trabalhar. Choose one volunteer work you would like to do. Escolha um desses trabalhos voluntários que você gostaria de fazer. With a partner, think of another volunteer job you could do in your community. Pense, né? Uma outra forma de voluntariar, voluntariado que você podia fazer na sua comunidade. O que tem na sua comunidade que precisaria de uma ajuda? De um trabalho voluntário? Você pode inventar um. E aí, no. Quatro. Make a pamphlet. To promote your volunteer work. Você vai fazer um panfleto, como se você fosse entregar esse panfleto para as pessoas ali do seu bairro, para chamar essas pessoas a participarem desse trabalho voluntário. Então, você vai fazer um panfleto chamando os seus vizinhos para participar desse grupo que você formou para a sua comunidade. Bora lá! E é isso aí, pessoal. Nós acabamos esse último módulo. Nós começaremos o módulo na próxima aula. Estamos terminando o nosso livro. Estamos terminando o nosso ano. Se despedindo do quinto ano para ir para o sexto. Ó, o ano passou, né? Pois é. Many kisses and bye bye. See you.